A seca é uma realidade no nosso sertão. Sem água para as pessoas, um milhão de cabeças de gado mortas e a safra perdida. A seca só vira calamidade como agora, quando falta governo. Nos últimos anos, pouco foi feito para evitarmos esse drama. Está na hora de prepararmos a Bahia para um ousado projeto que garanta água para as famílias. A Bahia precisa de trabalho e gestão. O PSDB sabe que com empenho e seriedade dá para mudar. O PSDB, o PSDB, o PSDB, o PSDB.